O pessoal, bom? Eu tô bom. Eu só não tô melhor quanto esses cachorros latinos aqui no fundo, mas eu tô na cidade, né? Então, é isso aí, vamos lá. Então, galera, eu vou mostrar nessa série de vídeos que eu vou fazer o que que me incentivou a armar isca na cidade. Ó, vou começar aqui, ó, falando pra vocês que existe abelha na cidade sim, tá? E tem bastante, e eu vou mostrar. Tá, vou seguindo aqui, ó, aqui a gente tem uma iraí, ó, a Nanotrigona Testa Seicornis, tá? Tá numa sibipiruna, ó, você pode ver que tem um buraco aqui, ó, aqui tinha um outro enxame, tá? Aí veio um meleiro vagabundo aqui, que eu não gosto, e arrancou, mesmo a árvore estando viva, tudo o cara arrancou o enxame daqui, tá? Não seja, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Aqui armaram uma isca, eu não armaria essa isca, e mais aqui embaixo, ó, mais aqui embaixo, ó, outro enxame, ó, tá vendo? Também de iraí. Ó, tentaram arrancar, ó, tem um buraco aqui, ó, tentaram arrancar esse e não conseguiram. Aí subindo aqui pra cima um metro, tem outro. Aqui tinha um, ó, eles conseguiram, aí veio outro iraí e nidificou aqui. E ficou essas duas aqui, uma acima da outra. Elas têm esse hábito de nidificar perto. Elas conseguem, se tiver espaço, elas nidificam perto uma da outra, não é a primeira vez que eu vejo. Então é isso, galera, eu vou mostrando as abelhas da cidade pra vocês, e vocês vão acompanhando como tem abelha na cidade sim, beleza? Bom, pessoal, chegando aqui numa casa aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês aonde eu encontrei uma abelhinha, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha ali. Deixa eu aumentar pra vocês verem. Aqui perto do relógio de energia, do quadro de força aqui, mais uma ali, ó. Mais uma iraí, tá? A gente tá aqui na... Desse enxame aqui, daqueles outros dois primeiros, a gente tá aqui a 200 metros um do outro. Então, eu falei que eu não armaria aquela isca, galera. É o seguinte, eu não armaria porque é o seguinte, ela tá muito exposta, tá? Pra um mal intencionado passar lá, vamos supor, como a iraí tem hábito de nidificar uma perto da outra, como eu mostrei lá, vamos supor que um cara mal intencionado passe e ela tenha nidificado naquela garrafa. Ele vai ver o enxame saindo, entrando, e ele não vai saber a idade que o enxame tem na garrafa. E ele pode tá levando um enxame que a recente tá se estabelecendo, e nem cortou o elo de ligação com a colmeia-mãe ainda. E ele pode tá matando o enxame. Então, por isso que eu não armaria uma isca num lugar tão exposto e suscetível a roubo, tá? Ou depredação. Piazada, chegando aqui nessa sibipiruna gigante aqui, ó. Vou mostrar mais um pra vocês, tá? Essa aqui já apareceu no canal. Inclusive, eu mostrei uma isca de jatai, que capturou perto dela aqui, ó. Tá escondida aqui, ó, nessa dama da noite. Outra Iraí. Eu espero que vocês consigam ver, o sol não tá deixando muito, ó. Vocês podem ver o tamanho do pito dela ali, ó. Ela apoiou no tronco da árvore, tá? Ele tá ali, ó. Mais uma Iraí. Forte pra caramba essa Iraí. Mais uma na cidade. É a terceira, não, quarta, né? Porque tinha duas no tronco da primeira lá. Agora essa é a quarta. Chegando aqui, ó, nessa sibipiruna aqui, ó. Tem mais um enxame aqui. E agora é de Borá, ó. Tetragona clavips. Vai vendo aí, ó. Enxamão de Borá, a coisa mais linda na cidade, galera. A Borá na cidade. Tem vídeo sobre Borá no canal, tá? Tetragona clavips. Uma sibipiruna também. A Borá, ela tem uma curiosidade, que ela prefere árvores vivas. E já tem abelha atacando, tá? Já tem abelha me atacando aqui, me mordendo. Então eu vou ter que ir embora. Porque eu já tô sentindo as mordidas dela. Olha que lindo, velho. Olha, elas fizeram a entrada de resina ali, ó. E essa aqui é a entrada delas, ó. Tá um fluxo bom de abelhas, ó. Pra essa hora, a gente tá uns 20 graus, 21 graus mais ou menos aqui. Olha, as abelhas estão trabalhando bem, ó. Então tá aqui, galera, ó. Já enroscou no cabelo. Já enroscou no cabelo. Então eu vou ter que sair daqui antes que eu seja massacrado por essas abelhinhas. Ó, elas vêm mesmo, ó. Elas vêm pra cima mesmo, tá vendo? Olha na minha mão ali, ó. Ó. Ó, tô cheio de abelha já. Tchau pra vocês. Próximo enxame. Meu Deus do céu, Berg. Curizada, chegando aqui, ó. Mais uma cibipiruna, ó. Essa árvore é muito boa pra dar abelha na cidade. Ela fica muito oca por dentro e aí dá muita abelha. Aí um dia eu tô passando aqui, eu olhei que tinha cortado um galho da árvore pra não pegar na rede elétrica. E aí eu vi um calanguinho bem aqui, comendo abelha, sabe? Enchendo o buchinho de abelha. Aí eu cheguei perto, velho, e vi isso aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Mais uma iraí. E ela tá aproximadamente 100 metros daquela burá que eu acabei de mostrar. Abelha linda essa iraí. Curiosidade dela é que o canudo dela vai ser mais comprido ou mais curto, dependendo da incidência de luz que tem na entrada da colmeia, cara. É bem interessante isso aí. Chegando aqui na casa de um amigo meu, eu tô entrando aqui agora pra mostrar pra vocês a queridinha, né, dos meliponicultores, né, que não poderia deixar de mostrar, né. Tá aqui, ó. Um relógio de energia. A abelha já tá aí. Tetragonisca angustula. Tá aqui, galera, mais um enxame na cidade, na caixa de energia, ó. Tá aí estabelecido, já conheço esse enxame há uns três anos, tá? Mais um enxame de abelhas civilizadas da cidade. Próximos enxames, vamos lá, galera. Pessoal, é o seguinte, dando seguimento ao nosso vídeo em busca das abelhas civilizadas e finalizando ele também, vamos pegar esse muro aqui, ó, nessa extensão e procurar alguns enxames. Vamos lá? Ó, dá uma olhada aqui, ó, aqui a gente já tem uma Lambiolis, que é Leurotrigona miller, o nome dela. Aqui foi cera, essa cera aqui é de uma iraí, que tentou enxamear aqui, mas abortou, porque o espaço era muito pequeno. Quando eu vi ela enxameando, quando meu amigo me mostrou, eu imaginei que isso aconteceria e ela abortou. E a iraízinha, e a iraí não, e a Lambiolis, tá aqui, ó, firme e forte. Adora muros e tem o hábito de nidificar uma perto da outra, tá? Geralmente, quando você encontra uma, você encontra mais. Ali tem uma captura de jatai minha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela já apareceu no canal, lá, ó. Lá está ela, lá, ó. Tem uma jatai capturada, por isso que eu estou armando isca na cidade, tá, gente? Porque na cidade tem muita abelha, tá? Não pensa que não tem. Esse vídeo é para provar isso. Aqui outra. Mais uma Lambiolis, tá? Essa aqui é mais uma Lambiolis. Já é a segunda Lambiolis que a gente acha, tá? Aqui, ó. Vamos para a próxima. Isso no mesmo muro. No mesmo muro. Como eu falei, elas têm hábito de nidificar uma próxima da outra. Olha isso aqui, ó. Eu não sei que abelha é essa, tá? Eu não sei. Eu sei que essas formigas vivem aqui atacando. E ela tem esse pito amarelinho. É uma mirinzinha, ó. Se alguém souber, por favor, identifica para mim. E essas formigas, ó. Você pode ver, ó. Que a formiga tenta atacar ela, ó. E a formiga vai no pito, ó. E isso aqui são formigas mortas, ó. Ó, tá grudada, ó. Ela, ó. Tá vendo a formiga aqui, ó? Tá grudada, ó. Ó, tá tudo morto. E tem essa encherida viva aqui, ó. E elas grudam ali e morrem. Bem feito. Bem feito. Essa abelha, ela... Coloca resina ali, coloca pópolis, né? E aí ela gruda os inimigos ali. Eu acho que é pouco para essas formigas. Tem que se lascar mesmo. Aqui mais uma lambiolis para a conta. No mesmo muro, tá? Vamos procurar mais. Mais uma para a conta. Mais um enxamezinho forte de lambiolis. As abelhinhas na entrada ali, ó. Mais uma lambiolis aqui. Ó, tá vendo esse pito branco aqui? Isso aqui é mirim preguiça, tá? Mirim preguiça. Frisella chonk. Eu acho que é assim que se pronuncia. Essa é a danadinha da mirim preguiça. Também no mesmo muro. Mas uma espécie diferente. Aqui embaixo, bem pertinho da mirim preguiça, mais uma lambiolis, galera. Mais uma lambiolis. Estão vendo? Eu não falei que elas endificam uma perto da outra? Eu acho que tem abelha na cidade e não tem pouca. Vamos lá. Aí, ó. Mais uma lambiolis lindona no muro. Uma pertinho da outra, cara. Nossa, que maravilha, cara. Aqui. Olha aqui o que eu achei. Mais uma lambiolis no muro. Vamos para o próximo. Mais uma. Vamos lá. Alguns passos para frente. Quem eu acho? Mais uma lambiolis. Ó. Mais uma lambiolis. Olha as carinhas delas na porta lá. Coisa lindinha. Quase que me escapa essa aqui de tão pequena que ela é. Acabou o muro e acabou as abeias. Olha lá. Ela estava na portinha. Olha ali. Olha lá. Olha a carinha dela lá. Dá oi aí, filha. Dá oi. Essa aqui também é mais uma lambiolis, galera. No muro, tá? Aí, acabou o muro aqui. Acabou as abeias. Mostrando para vocês as abelhas civilizadas aqui. As moradoras da cidade, né? Deixa eu finalizar com a imagem aqui desse enxamezinho. Mostrando para vocês as abelhas civilizadas. E é isso. Mostrar tudo que tem na cidade de abelha que eu souber. Para provar para vocês que vale a pena armar isca na cidade. E você vai pegar abelha. Como eu estou pegando e mostrei nos vídeos de captura. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.